Fala rapaziada, beleza mano? Aqui quem tá falando é o PH e seja bem-vindos a mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje trazendo um vídeozinho aí, falando sobre o novo evento que vai chegar no Call of Duty Mobile Season 7. Então rapaziada, se vocês gostarem do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho pra dar aquela força pro PH. Esse conteúdo aqui, mano, é do Mr. Raul, então quem puder, cara, passa lá no canal dele, deixa o like lá também no vídeo dele e tamo lhe junto. Rapaziada, vocês já tão vendo aí de fundo, cara, um conteúdo super top que vai chegar agora na Season 7, que é o novo evento de login. Cara, esse evento tá muito top, dando uma personagem lindissimamente linda, cara. Uma personagem muito maneira e vários outros itens, cara. Como você tá vendo aí de fundo, cada item top, hein? Mas essa personagem que vai vir é a coisa mais linda do mundo. Tô simplesmente muito impressionado por esse evento que eles tão fazendo, cara. Porque, querendo ou não, mano, é algo totalmente diferente. Algo que isso faz, motiva as pessoas logarem todo dia, mano. Pra ganhar alguma coisa. Então, é... Isso é um ponto mil positivo, cara. Simplesmente mil positivo por eles terem feito isso. É um evento surreal de bonito. Muito, muito maneiro. É... Eu não vi a hora de acontecer algo desse tipo. É... A Season 7 em si é uma atualização que vai trazer coisas muito diferentes. Que vai dar um boom no Call of Duty Mobile. Já tá vindo com tudo. É a Season que a gente tá mais aguardando, mais esperando. Bem ansiosos. Eles tão mandando muito bem, cara. Surreal. Eu fiquei sem acreditar nesse... Nesse evento de login quando eu vi. É um evento bem simples, mano. É só você logar e catar as armas, sabe? Os itens. E as armas. Dá crédito. Dá... Dá... Itens de arma, né? Skin de arma, no caso, né, mano. Ele... Tá surreal. Eu fico muito impressionado. Pelo que eles tão fazendo. Sem acreditar. Porque, tipo assim... É... Eu achei que isso demoraria mais. Eu achei que esse boom no Call of Duty Mobile demoraria mais. Mas tá sendo mais rápido do que tudo. A personagem é simplesmente incrível. Simplesmente muito bem feita. É... Pelo visto, é uma personagem única do Call of Duty Mobile. É uma personagem única. Então, isso já dá outro nível ao jogo. Ela... Olha só, mano. Essa personagem tá muito, muito bonita. Tá surreal. Os trailers que eles colocaram sobre os eventos. Tá uma coisa muito bonita. E trarei... Depois, após esse vídeo aqui. Trarei mais vídeos, mano. Quero trazer todas as novidades. Pra vocês ficarem ligados. Então... É, mano. É isso. O jogo tá simplesmente sensacional. Não sei o que dizer. Só sei que eu tô muito, muito feliz. Skin de várias armas nesse login. E... Querendo ou não, cara. É um ponto positivo pra muitas pessoas aí, mano. Porque quem não tem condição, mano... É isso, cara. É... É fazer eventos desse. Eu, particularmente, não tenho condição. Todo meu dinheiro que eu ganho do... Ganho no YouTube. De doações dos inscritos. Treino pro meu canal. Então... É algo que eu... Fico muito feliz. Que eu não vou precisar gastar nada pra ter skins... Feras demais. E muito top. Então é isso, clã. Novidade foda. Esse vídeo ficou muito bom, cara. Então... Passa lá no canal do Mr. Raw. E... Tamo lhe junto, família. Beijão do PH. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho